Gostaria de convidar para um ciclo de workshops práticos em Luanda, Angola. Esta parceria realizada com a Associação Industrial de Angola e outras entidades vai nos permitir realizar workshops em 6 áreas. Em Marketing Digital, em Websites Profissionais, em Video Marketing, em Facebook Marketing, em Redes Sociais e Google Marketing. Como pode reparar, são áreas complementares e áreas importantíssimas em qualquer negócio que quer ter uma presença ativa na internet precisa estar nestas áreas todas, nestas 6 áreas, pelo menos. E, portanto, com estes workshops vamos dar os participantes para terem conhecimento prático e também um conhecimento integrador entre estas diversas áreas para poderem obter mais resultados na internet. Vamos também fazer o lançamento do livro Marketing Digital 360 e também temos ofertas especiais para quem se inscrever em mais de algum workshop como o caso do livro que irá receber quem frequentar os vários workshops e vamos ter também um outro evento extra com vários convidados especiais. Por isso, inscreva-se já em webtobusiness.pt barra marketing digital angola.